Vamos aguardar aí, até que tudo seja resolvido. Opa! Ué, ué, comece... Vai daí, vai daí, gente, gente, vamos... Tá começando, tá começando, começou... Então, Xtreme Masters, Cologni, diretamente da Alemanha, estamos aí. Primeiro jogo do campeonato, já tem Brasil. A PenGamer Brasil e Vendinex, Biguzeira, Hardzão, PKL e Nittonzinho. Êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Aqui já acabou. Beleza, velho. 1x0, Brasil. Cara, que beleza, hein? Foram pra Nuke, hein? Foram pra Nuke. Existe o mundo? Definitivamente. Existe o mundo. Cara, melhor de um, tudo pode acontecer. É só a gente não desesperar. É só o brasileirinho se acalmar. Não entrar em choque. Porque eu sei que o brasileirinho está em choque. E ter fé, velho. 1x0, vamos acertar? Eu estou 47, 46, 45, 44, 42, 41, 40. E é forçar... 39, 38, 37. Legal. É pressão, meu VVV está aí. Velho Vamp? Caramba, maestro. Você colou metendo um E matinal que parecia o velho Vamp, velho. Não, velho Vamp. Não está aqui. Talvez porque eu estou, né? Não dá pra gritar tanto ainda. Então foi meio pragmático, velho. É, mas esse tom, né? Daquele pigarro matinal pode ser duro, né? Olha. Ontem eu consegui acompanhar quase que inteiro tudo, os donos da bala e a gente, hoje a gente acordou para o nosso funeral, Odá? Hoje é outro dia, como disse o craque. Pode melhorar. Tá. Mas pode piorar também, mas a gente espera que não, né? A vida é feita de ciclos, né? Eu acho que o CSGO Brasileiro morreu. Hoje pode ter nascido de novo. Hoje pode ter nascido de novo. Para, obviamente, morrer de novo. Então, eu vou até encerrar as apostas. Quem entrou, entrou. Quem não entrou, também não vai entrar mais. E aí a gente vem na fé para a PEN Gaming 2. Mas, Mousesport Zero, um bom começo, né, cara? Começar aí ganhando o pistolzinho. Já me deixa alegre. Não entregamos o segundo round. Já me deixa mais alegre ainda. Agora tem um eco aí, né? Terceiro round já me deixa mais alegre. Esse jogo a gente passa batido sem torcer para não tomar de zero, que me deixa alegre também. Hoje está me parecendo um dia alegre. É, o primeiro round do Brasil é do Brasil, né? É, exatamente. Agora, isso é uma parada que, inclusive, conversamos ontem, Gal, no Donos da Ballad, quais seriam os mapas aí dos confrontos. E a gente ficou um pouco surpreso de ser nuke, né? Porque o PEN gosta muito dessa nuke, mas o Maus também. Então, o PEN está nivelando para cima aqui a partida, né? É. É, e é aquele rolê de tudo pode acontecer na melhor de um. Você ganha o primeiro, né? Você ganha o pistol. Ganha o primeiro armado. Está de TR no mapa. De repente, as coisas ficaram muito boas, né? Hoje a gente tem, são três jogos ao mesmo tempo, né? Três jogos ao mesmo tempo, Gal. A gente tem a Team Spirit ganhando de 2x1 da Call já. E a Heroic ganhando de 2x0 da Sprout. Heroic que não deixou o inferno e teve a chance ali, mas Heroic preferiu, conseguiu fazer um veto aí. E é overpass Heroic Sprout. É, ontem, além dos donos da bala, eu estava assistindo o Almanac do Apocão e pelo chat acabou esse campeonato da gente, né? É, o chat, cara, ele está com pouca fé, né, Gal? Ele colocou que um brasileiro passa isso porque acaba tendo um confronto de brasileiros para a decisão, né? Pois é. Então, segundo o chat ali de ontem, só um brasileiro passa isso ainda porque o Brasil vai jogar contra o Brasil valendo vaga, né? Que seria Imperial contra 0x0, né? Isso, é. Que seria Imperial contra 0x0. Vamos embora. Para isso, a Imperial tem que ganhar da Outsiders hoje. E também, além de Imperial e 0x0, também existe o MIBR e PEN, né? Dá para a gente ter garantido duas vagas no confronto direto aí. Beleza, Bigu, beleza. Ó, comecinho de jogo, comecinho de quarto round, primeiro armado, 4x4, já ganhou um belo espaço. Cara, é aquele lance também, né? Eu acho que depois do não tem para onde piorar, as coisas começam a dar uma melhorada. Eu até falei um negócio, Gal. Legal, obrigado por ter visto aí nossa foto, nosso conteúdo, mas eu até falei um pouco parecido disso que você está falando, velho. Talvez os brasileiros olhem ali a foto do que o chat acha e falem, caraca, o brasileiro está sem fé em nós. Talvez é a hora da gente jogar mais tranquilo e relaxado, porque já ninguém acredita que a gente consiga fazer nada. Então vamos jogar na boa, tá ligado? Ninguém espera, né? Muita coisa, velho. Mas eu acredito. Ah, pode ser também um rolê de ciclo de energias, né? Quando todo brasileiro acha que o time vai ser campeão, o time falha miseravelmente. Então, quando todo brasileiro acha que o time vai perder, por que não ganhar? Ai, que trade legal, que beleza. Olha aí, ó. Não vai subir, não vai subir ninguém. Não vai subir ninguém. Vai subir, vai matar, digalhar. Nossa, velho. Beleza! Meu amigo. Biguzados. Que be... Mano, biguzera. O que o biguzera aprontou no último campeonato da PEN? Que a gente conversou bastante e tudo mais naquele lance da Blast, né? O biguzera, o que jogou na Blast? Não está escrito. E agora, olha aí, ó. No primeiro armado, biguzera, velho. Que beleza, ele achou a primeira kill, achou a segunda kill, achou a terceira kill, achou quatro kills no primeiro armado e garante aí, cara. Eu tinha, né, acabado de falar. Você faz um pistol, não entrega os próximos rounds, faz um primeiro armado. Numa melhor de um, isso começa a ter um peso muito grande. Grita, PKL. Pô, esse grito do PKL me lembra muito do Major Brasileiro Tigrão. Lembra que tinha até os vídeos do PKL gritando pra jogar na praia, jogar não sei o que. Era uma maravilha, viu? Diretamente maresias, né? É o grito do Peru, né? Não confundir com outra coisa, mas é o grito do Glu-Glu, né? É, tá aí, tá aí. A gente já entrou no mundo aqui que se o Mal fizer todos os rounds, a partir de agora a gente ainda tem um game, né, velho? Cara, é trocar round, né? É se concentrar aí e trocar round, round a round, não entregar aí o rolê. Tem, né, AW, tem M4, esse round aqui, ele é difícil, 3x4. É a gente começar até a sufocar a economia. Como é que descolou tanta arma o time do Maus Sports agora, né? Olha aí, Frozen. Pô, os caras perdem o primeiro armado e vem tudo isso, velho. Beleza, biguzeira. Tá dando pra perceber a confiança dele pelo jeito que o biguzeira atira, velho. Ele tá entrando nos ângulos pra dar. 2, 1, acabou? 0, peraí, vamos de novo ali que... Mano, o meu deu uma... Eu tinha esquecido de tirar o bagulho lá. O alto, né? O automático. Frozen jogou 4x1, né? Trocar round aí, achar mais uns 2. Se achar mais 2 pontinhos, é 6 de TR. É 6 de TR. E aí o Ricks, né? O... 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 O El, ele tá impossibilitado de estar atrás desses campeonatos também? Tigrão, Apocão? Não, não. O Ricks já assumiu essa função? O Rio, o Ricks já assumiu essa função. Desde o começo do ano, o El, ele tá mais... Porque agora o El tá com a filha, né? Ele tá mais como... Como manager mesmo do CSGOL. O El nem tem viajado tanto com a equipe. Tem viajado mais no Brasil mesmo. Quando começasse, se der só... Ó, 55, 54, 53... Vai falando. 51, 50, 49, 48... Nossa, peraí, na verdade, peraí. Deixa o bimbar aqui. Eu tô bimbando para frente. 4, 40... Ó, tô esperando vocês no 1 e 35. 40, 39, 38... 35, 4, 3, 2, 1... E caiu a casa. Já caiu o Biguzeira. Já caiu o Nex. Estamos aí no sexto round de 4 PEN. 1 aos esportes. Primeiro joguinho, né? Primeira partida do dia. E a gente vai ter... Tem um paralelo, né? A gente tem aí um... É Sprout, né? É Sprout e Heroic. Tá 3 a 1 para Heroic. E a gente tem também um Spirit 5 Call 1. Estréia do garoto Wonderful. É isso, o Spirit. Spirit de TR inanciente, né? E... Tudo bem que é contra a Call, mas começando bem, velho. Começando bem. Galera trazendo informação aí, vocês confirmam? Rato feliz está em colônia também? Eu acredito... Não sei. Não sei. Mas temos nossos correspondentes, né? Temos nossos correspondentes aí... E que talvez podem... Podem nos avisar, velho. Desde o RMR que a gente não vê uma tacada, né? Com o BT de mim, né? É. Desde o Major, né? É, o PEN não classificou para o Major. Mas a RMR também é Major. Ah! Ah, sim. Uma tacada de energia, né? Isso. E aí, adulto. PEN game. A adulta ali ficou de boa. Estão parecendo bem tranquilos, né? Comecinho do round ficou duro. O Dexter aí... Cara, um time da Mousesports que também luta, né? Há alguns campeonatos para encaixar essa line-up aí principal deles. Que tem uma vitória aqui, acaba tendo muitas eliminações lá e por aí vai, né? Ainda está longe de ter encaixado esse mouse aí. Biguzeira de Eagle. 4 de AK. Olha o hardzão. Já passou pelo duto. Será que vão escutar ele? Ele faz aí, ó... A passagem para o Bombe B. Eu acho que não escutaram, viu? Eu acho que não escutaram. Não sei se não tinha ninguém próximo ali à região do Terra. Ó. Opa. Ai. Podia, né? Podia, né? Caramba, velho. Ué, 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 ué. Meu amigo. Eles estão em choque. Eles estão em choque. Surf relaxa, velho. É, mano, imagina o cara mexendo nesse rolê. Ele ficou em choque. 4 contra 5. O pior ainda, né? O hardzão perdeu a arma e perdeu na rampa ali. Não dá nem para o Biguzeira pegar. Mas vamos ver se a gente não acha isso aqui em cima do JDC, que está com pouca vida. 22 de HP. Tinha um AW junto com ele. Agora ele está ali. Essa posição é boa, mas ele tem que confiar. Ó. Aí. Acabou que não confiou. O Torze acaba pegando a kill no Nex. Niton. 3x3. Fica legal. Fica legal 17 segundos. A gente tem que descer. A gente tem que descer. Bora, bora, Biguzeira. Desce com eles. Desce com eles. Cai o PKL. Olha aí. Cara, e essa M4, o Tom de Cologne mais uma vez, né? Mais um grande campeonato. Eu quero ver quem vai ter coragem e, acima de tudo, humildade de estar com uma M4 normal equipada nesse grande campeonato. Porque você viu? Vai ter. Você acha que vai ter? Eu acho que vai ter. Eu quero ver quem vai ser... Mano, humilde. 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 Cara, essas kills agora do Breaking Bad, essas kills existiriam de M4 desse jeito? Normal? Eu acho que existia um mundo que ele mataria os três, mas não tão simples como foi. Ele ia ter que trabalhar, viu, Tigrão? Sim. Ele ia ter que... Eu só espero que essa humildade não seja brasileira, né? É. O próprio FURIA tava com três caras, 30 balas, né? Não tava em Valência? Não, velho. Eu já... Eu acho que tava. Eu já apaguei. Eu já apaguei em Valência. Acho que do meu... É, eu também. Do meu HD, velho. Eu espero que essa humildade venha dos adversários. Cara, 4x4 tá normal, tá tranquilo, velho. A gente tá aí, ó. 4x4 foi o que o Apocão falou. Se acabar com quatro pontos de TR, já é um TR, não é um TR maravilhoso, mas já é um TR honesto, né? É, o Michel falou e é isso, cara. Pra você ter uma ideia, a gente teve quatro armados no jogo e três deles foram vencidos pela Maus. E mesmo assim o jogo tá 4x4. Então, esse começo de jogo da... Vamos lá. Olha lá. Bora, ó. Caiu o PKL, o Dexter também vai. Boa. O Nex, 2x3. Tem que levar o Torce, ó. Olha o Torce, tá jogando hoje. Porra, seguraram. A gente tem... É aquele negócio, né? A gente tenta mudar o ritmo e essas táticas mais rápidas dão um abalo quando a gente tenta entrar e não encaixa nada, né? Segunda vez, né? Segunda vez que a PEN faz uma entrada A, é válido aí pra galera que gosta aí das táticas que essa rápida A foi diferente da primeira do primeiro armado, que agora eles fizeram três portas, a do primeiro armado tinha sido os dois primeiros casa, mas as duas não deram certo. Falou tudo, é um abalo, né? Porque eles já morrem todo mundo rapidão. Vamos ter calma, vamos ter calma. Comecinho de dia, tem vários jogos rolando ao mesmo tempo. A Heroic de TR está a 5 na overpass. Sprout tá a 1 e aí começa aquele lance, né? Da Sprout, que foi um vilão carraço nosso, tá sendo também espancada no campeonato já no comecinho, pelo menos. A gente tem 7 Team Spirit, 2 call. Aqui a gente já tem aquilo do hardzão. Pra cima dele, pra cima dele, pra cima dele. Não pode... Não pode... Beleza! Tem round aí, hein? 4x3. Já tomou ali HS o Dima, ficou com 26 de HP. Biguzeira, leva mais um que tava com 100 de HP. Biguzeira! Biguzeira, velho. Olha aí, olha o proibido pra quem que tá entrando. Ó, achou. Nossa, e tirou tudo, né? Achou e deixou com 17 de HP. Não tem muito o que fazer o JDC aí, o Tuga, alemão, JDC. Não tem muito o que fazer. Opa! Então, então toma. Então, ué. Caramba, mano. Como que essa gay não mata? Ah, não, velho. Agora o Bigu com 4 de HP. Beleza! Ai, cozeira, mano. Calma de Deus, cara. Nossa senhora, é JDC. O que é isso? É isso, meu irmão. Não é disso. Que eu sei que tu não é. E o técnico foi reclamar com ele ainda, né? Você viu? O técnico, cara. O técnico tá pagando um sapo geral ali, ó. Falando, porra, cara. Se a gente começou o campeonato, primeiro jogo. Vocês já perderam o pistol. Já perderam o armado. E agora vocês perderam um eco pra um time do Brasil. Pra mim, acabou. Não foi isso que o técnico falou? Eu não sei alemão, mas eu acho que passa em alguma coisa aí por isso, né? Passa por isso. Te repito, Gaward. A gente teve cinco armados no jogo. A Maus ganhou quatro deles, né? Então aí esses rounds suplentes, né? O pistol e os forçados apenta muito bem. Graças a Deus, velho. Eu acho que eu fiquei um pouquinho atrás de vocês. Eu tô no 45, 44, 43, 43, 43, 43, 42, 40, 39, 38, beleza. Ai. Mano, eu vou ser humilde nesse campeonato. Pra mim, esse TR aqui já tá bom, velho. Pra mim, esse TR. O que vier, se vier mais um pontinho, eu tô feliz. Se terminar 10x5, eu tô feliz. Eu já tô pelo pistol, velho. Já tô pelo pistol CT. Às vezes mais um pontinho aqui pelo rato. Seis, pelo rato feliz. Agode. Se vier agode. Pelo rato feliz, uns seis pontos aí. Vamos ver. Beleza, Nex. A economia mesmo perdendo eco, né? A economia do time da Maus tá muito forte. Eles não estão tendo problema. Eles estão tendo mais vacilos, né? Do que muitos problemas ali nos armados da Maus Sport. Olha o Dex. Opa, essa molotov é boa. Vai queimar. Vai queimar. Beleza. Já fica um 3x3. Ó. Tem o espaço necessário pra armar a C4. Tá descendo 3x3 com a bomba plantada. Já começa a dar uma certa obrigação no osso, ó. O round fica muito bom. Olha onde foi se escondeu o PKM. Safabeza, hein? Que isso, velho. Ah, e a porta vai explodir. Aí não explodiu. Ó. Caramba, velho. Meu. Uh. Beleza. Que beleza. Pega ele. Ah, que beleza, velho. Que beleza, mano. Caramba. Tamo aí, né, velho. Pô, mais de 10 mil brasileirinhos aí só na tribuneira já acordaram. Aí tá bom, né, Pocão? Seis da manhã. Parabéns, velho. Parabéns. É isso, galera. Vamos lá, velho. Cara, eu sei... 3x5, você acha que é isso? 3x5. 3x5. Primeiro grande clunt do jogo, velho. 3x5 importantíssimo. Que beleza. Cara, vamos lá. Pistol. Pistol. Primeiro armado. Um eco. Um 3x5. A Mouse Sports é Brasil? O que tá acontecendo? Verdade, verdade. É, se ter um time decepcionante com resultados medíocres é ser Brasil, o Mouse definitivamente é Brasil, velho. Não, é só, pô, é só ter um time que às vezes... Alguns times que às vezes perdem alguns rounds que não podem perder numa partida ainda mais melhor de um. Olha aí, biguzeira, biguzeira. Hoje a primeira mensagem do dia que eu recebi era gaulês no LOL pelo menos não me enganavam. Eu sabia que quando o Brasil jogava mundial o time é horroroso. O torcedorzinho que acompanhou durante a sua pré-adolescência, durante a sua infância, durante a sua adolescência o CBLU, Tigrão, e hoje às vezes quer acompanhar um FPS, ele veio cheio de esperança, Tigrão. Ele veio cheio de esperança. Ele pode sonhar? JDC, beleza. Olha, que legal, Nex. Pô, eu pedi seis, eu pedi seis. É duro, velho. Eu já tô pensando que o Brasil vai ser campeão da EMCOLOGNE. E aí a gente perde esse round, quer ver? Olha aí. Calma. Hoje não, Dexter. Ele tem que guardar aqui, velho. É? Ele tem que guardar, cara. Ele tem que guardar. Corre, corre. É sete a cinco, velho. Corre, ladrão. Sete PEN de TR e cinco, maus esportes de CT. Você decidiu como é que você vai apostar nesse campeonato, Tigrão? Sim. Como é que foi? Profissionalmente, sem tomar decisões de cabeça quente, assessorado com fundamento. O fundamento é assessoria profissional e contra brasileiro. Tá aí, tá aí. Aqui já foi de maus. Sim e não. Tá, tá, tá aí. Toda uma matemática avançada. Tá aí, tá aí, tá aí. Ô, quem veio do estagiário, tamo junto, viu? Agora, combinador, dá um botão tá tudo bom, hein, Cláudio? Quem veio do estagiário, tamo junto. Eu fiz um outro meta, Gal. Olha, qual meta? Eu esquipo os jogos de brasileiros, velho. Eu finjo que não existe pras apostas. Eu já falei sobre isso. Eu tô na combinadola Spirit, Heroic, Big e Vitality. Tá aí. Passe uma combinadola safe. Beleza. Quer saber um dos meus fundamentos, Gal? Profissionais? Quero. Não aposto em nada que você dá opinião sobre. Ué, mas aí então... Mas a opinião eu vou dar. Aí vai depender se você apostou antes ou depois da opinião, correto? Tipo isso. É meio que uma corrida. Tá aí, tá aí. Legal. Cara, eu vim pra... Eu vim pra complicar, né? Eu vim pra confundir. É mais ou menos isso que a minha... A minha... Ó, Dexter. Beleza. Calma, é 2x2. De novo, hein? É. E o Dimas, ó. Caramba, o Nittonzinho, ele pegou no timing, né? Não, não precisa disso, Nitton. Não precisa disso, Nitton. Olê! Aí teve estrela. Aí teve estrela. Se não... Ó lá. Aí se não foi... Se não morreu naquela hora, não morre mais, ó. Olha que beleza. 8x2. 8x5. Que beleza. Que beleza. Que beleza. Pô, que legal isso aqui. Ainda tem outra, velho. Torze, mais conhecido como Zai Wu. Húngaro. É uma farsa completa, hein, velho? Em algum momento a gente... Porra, velho. Eu já tive medo desse cara aí, velho. Esse time do Maus aí está morto, velho. Aqui é PEN estreando com vitória, velho. Cara, mas esse time do Maus Sport aí nos trouxe complicação e nem faz muito tempo, não foi isso? Esse time do Maus Sport aí, ó, recentemente teve jogo contra a Imperial que aplicou um 2x0 seco. Inclusive, né, como eu estava falando, inclusive ganhando muito bem, né? Ganhando de 10 a 2 de CT na NUC, né? É... É um indicativo. E apesar do crack estar bravo com o Torze, o Torze é o que está dos melhores números aí. É o que mais está tentando aí atrapalhar o sonho brasileiro, né? Beleza, Nex. Olha, ele tinha marotado e entrou ligeiro para cima do Dexter. Vai fazendo a smoke para deixar em choque quem está no bombear. O Frozen está ali. O Frozen acredita... Ai, beleza. Não matou, mas não morreu. Olha, que legal, Bigo. Meu amigo, a gente está acabando com eles, velho. Acabando. Eu falei que 5 estava bom. Pedi 6 pelo Rato Feliz. Já estamos em 8. Cabe mais? Toma essa flecha. Dimas. É 3x3 com a bomba plantada. Estamos na... Tem que ter calma. Os 3 para o vidro, hein, mano? É. Atira! Atira! Viu o cano. Viu a cabeça. Bigo, bigozeira, velho. Um de HP o Torze. Vai deixar, talvez, ele sair correndo para contar a história? Torze. Cara, bigozeira, 16. Mano, 16 kills jogando lá do TR, Danuk, o Nex, velho. Fazendo entre aí 14 kills, são 30 kills nos dois jogadores. É muita coisa, velho. Uma muita coisa. Um de life. Eu acho que não tinha para onde ele ir, viu, velho. Mano, bigozeira vive um grande momento, né, velho? Porra! Últimos meses aí já, né, velho? Ele chama muita atenção naquele Qualified Blast, né, que no final o Pan venceu o final contra o FURA, né? Já faz um tempinho já, hein? O Brasil tá cheio, tem muitos talentos, né? O bigozeira, ele tá com quantos anos, o bigozeira? Ele tem cara aí que não tem nem 23 anos, o bigozeira. Quantos anos será que tem? Será que tem mais que isso? Cara, acho que o bigozeira, ele é um pouco mais velho, se eu não me engano. Tem 25. 25, 25. 25 é jovem, né? 25 é jovem. É, tá de boa. Depende se a vida machucou ou não machucou, velho. Eu acho que a gente vai ainda ver uma safra de jogadores que vão até próximo à casa dos 40 anos jogando CS profissionalmente, viu, Tigrão? Eu acho que 25 ainda é menino, tá ligado, velho? 25 anos é... Tá suave. Profissionais, eu tô falando profissionais competindo em grande nível, tá ligado? Eu acho possível, velho. Eu sempre acho que é uma questão muito mais de mental, de atitude do que de performance por si só, tá ligado? Mano, eu acho que não é o rolê mental, sabia, velho? Assim, tem toda a parte mental, tem toda a parte, assim, da dedicação. Mas, peraí, deixa eu ver a entradinha. Ué, o cara conseguiu... O que é isso, Thor? Na smoke? Acho que eu nunca tinha visto um aqui do cara pegando na smoke, assim. Molotov de um lado, smoke do outro. E o cara conseguiu pela smoke matar. 4 x 5 é o último round. O cara vai ter que ir. O cara vai ter que ir. Tão sem kit. Olha aí. E o backup todos pela rampa, né? É o backup todos pela rampa. 4, tinha vindo 4 pela rampa. Você vê que o Dimas ainda conseguiu uma kill frozen. E aí, meus amigos, é 10 de TR da PEN 10. Mouse Sport 5, velho. Esse rolê da idade, Tigrão e Apocão, que eu acho que mudou muito e evoluiu muito, é o rolê da pessoa chegar com 24, 25, 28, 30 anos e ganhar um bom salário pra fazer isso, velho. Por quê? Porque existe a parada do foco, mas existe a parada da machucada que dava, pelo menos. Você tá com, pô, você chegou a 25 anos, 26, tá chegando a 30 anos e você não tá recebendo um bom salário pra fazer aquilo. Mano, você começa a receber tanta cobrança de, caramba, velho, você não vai conseguir dar uma estrutura pra sua família. Caramba, você tá num momento da sua vida que você quer casar, ter filhos, caramba. E hoje em dia, o cara, ele pode continuar, tá ligado? Eu acho que a maioria dos atletas de antigamente, e eu me incluo nisso, quando chegaram com 25, 26 anos, é tanta pressão própria de, caramba, velho, mas nem faculdade eu tenho e olha o salário que eu tô ganhando, pô, é isso que eu vou fazer pra minha vida? E hoje em dia, ele não precisa disso, muito pelo contrário. Ele vira e fala, caramba, velho, eu recebo um bom salário e posso fazer algo que eu gosto muito e que tem essa paixão e posso continuar me dedicando a isso. E aí até a resposta de quem tá próximo a essas pessoas, eu acho que incentiva, tá ligado? De tipo, caramba, não larga disso não, é seu sonho, caramba. Mas isso também baseado numa decisão econômica, velho, e financeira mesmo. Com certeza, velho. Né? Existe uma água que bate aos 18 e outra água dos 25, velho. Presente, total, total. Se você tá hoje com 25, 27, 30 anos competindo num bom nível, num time ok, você tá recebendo um salário que não vai te pressionar financeiramente pra você parar de jogar, velho. Até porque, se você sair, parar de jogar e se formar um médico, provavelmente você vai receber menos do que um jogador profissional hoje tá jogando num time bom aqui do Brasil ou lá de fora, velho. Eu tenho quase certeza que a maioria dos jogadores hoje recebe quase igual ou melhor que um médico. Sim, sim. A média dos médicos, eu acho que sim. Porque é a média, né? Que é a média. Então, eu não tô falando também o melhor médico. Aí você vai chegar e falar assim, quanto que é o salário de um médico hoje no Brasil? Quanto que é o salário de um médico? Você se formou médico, você terminou a faculdade, você tá indo trabalhar num hospital público, quanto ganha um médico? É 10 mil? É 15 mil reais? Eu te garanto. É, eu acho que por aí. Hoje, não tem jogador recebendo menos que 3 mil dólares. 4 mil dólares, 5 mil dólares, tá ligado? Sim. E com casa pra morar, com comida pra comer, sem, sabe? Com grandes custos ainda pagos, velho. É, a não ser que você seja o doutor Pitangui, o cirurgião plástico das estrelas, velho. Tá valendo mais jogar o excesso, velho. É tipo isso, velho. É tipo isso. Porra. Presente, velho. Presente, velho. A não ser que você seja o doutor Hollywood. Eu não sei qual faculdade que você vai fazer de, não, pô, eu vou largar aqui meu salário, minha gaming house, minha comida, largar minhas viagens e vou fazer essa faculdade. Que faculdade que você sai da faculdade pra ganhar 15, 20 mil assim, velho? Difícil demais, velho. Posso falar, né? Acho que nem na faculdade do crime, né, Pocão? Aí isso também, né? A não ser que você seja um... Não vou citar o nome, mas... Tá, tá aí. Tá aí. Pengame em 10. A não ser que você seja um pablito, né? Aí tá aí. Não vai ter que ser tanto assim. Olha. 10 a 5. Tamo indo, tamo indo, velho. Que beleza. Pô, é pit demais o pistol. O que é isso, Torsi? O que é isso? Isso aqui tá legal, velho. Olhando essa tela do Torsi de P250 já deu pra ver muita coisa. Frozen. O biguzeiro é do bonde da P2000. Frozen 2 de HP. Ó a perfeitola. Ai, caiu. Se cegaram. Se cegaram. Se cegaram. Tem uma... Ai. Calma que tem essa ainda... Essa dual. A B é deles. A C4 já tá indo lá pro plant. Cai agora o Dimas. É 3x2. Ainda existe o mundo. Existe o mundo. Esses caras já entregaram o sound aqui. Esses caras já entregaram o round lá. Vamos ver, ó. Next. Beleza. Olha aí. É 2x2. O Frozen tá com 2 de HP. Nossa, o Frozen jogou, velho. O Nex, ele tem que ter quantas balas? 9. 9 balas. O cara não abriu. Opa. Mano, ele não tem kit. Ele não tem kit. Que isso? Deu? Não deu. NB. NB. Valeu, valeu. Valeu, velho. Pô, ele jogou, né, velho? Com 2 de HP, ele conseguiu fazer um markerzinho ainda e achar a rotação. 10 pen game em 6. Eles tão no jogo, velho. Tão no jogo. Mas a gente criou uma gordurinha interessante, cara. A gente só não pode fazer que nem eles fizeram, né? Exato, Gal. Tô o primeiro armado. Eu acho que é assim, Gal. Oh, perdão. Não, não, é isso. É que eu ia falar. Eu tô aqui agora no rolê stats pra trazer sempre. A Pen, cara, ganhou 5 armados e perdeu 4 de TR na NUC. Olha aí. É uma coisa... É uma a cada 10 NUCs que você vai ver isso, cara. Então, é, basta a Pen jogar a parte principal dos armados aí, pelo menos, pra que empate que ela não toma 10 sounds, velho. Não tomar nenhum eco, né? Exato. Cara, e essa forçada aqui pra deixar o Tigrão maluco? É, mano, aqui nessa posição, eu acho que é hora da humildade, não é hora do forçado, velho. Não tem nenhum preju pra você correr atrás, velho. E é esse que entra, Tigrão. É esse que entra. 3x2. Entra nada. Entra nada. Tigrão, essa... Esse aqui, esse round, eu acho que é do manual da cartilha, eu acho que esse é o round que você tem que fazer eco, porque você ganhou o primeiro tempo, que você tava de TR, 10x5. Aí você perdeu o pistol, tá 10x6. E aí você pode dar um round pros caras ficarem 10x7 e você tá de CT com 5M4, tá ligado? Tipo, porra, quem não gostaria de... Quer 10 pra você de CT, 7 pros TR e você com 5M4 silenciada? Eu vou falar, eu quero. Eu aceito estar nessa situação. E essa decisão que tem rolado, Gal, eu acho que é uma decisão que tá sendo uma entregada silenciosa, entende? Quero dizer, tipo assim, eu acho que não tá sendo tão precificado o quanto custa esse round. Você fecha esse gap, esse 1 round faz muita diferença. Ó, eu acho que o forçado, tá? Esse forçadão hoje de segundo round, eu acho que ele é aceitável quando você teve um primeiro tempo péssimo de TR e você vai pra CT e acaba perdendo o pistol e se você perder esse segundo round, meio que acabou o seu jogo. Os caras vão ficar com 13, 14 pontos, entendeu? Eu acho que nessa situação você ainda aceita. Uma pergunta, no outro FPS, certo? Você tem o outro FPS e aí no outro FPS você perde o pistol, correto? Você tá de CT. O segundo round, você faz o que, Tigrão? No meta de lá, vou te falar, 90% se não for mais dos rounds é o eco seco, o segundo round. E por quê? Por causa de um equilíbrio econômico e também de qual é o bônus. Então, por mais que você faça esse eco seco, no terceiro round não dá pros caras virem pra um round equivalente. Então, meio que vira uma troca entre cavaleiros aí. Não dá pros caras virem equivalente se eles comprarem as armas erradas também, não é? Porque às vezes eles podem ir num meta de já saber o que, tipo assim, vai ser eco, então a gente já vai de AK, não vai ficar comprando a arma minha besta, tá ligado? Sim, mas a grana não bate tanto pra você ter esse safe com arma boa pro terceiro, tá ligado? E existe a parada de são poucos rounds, são menos rounds pra você ficar fazendo eco? Sim, é. São menos chances pra você errar. São menos chances. Porque o que eu penso é o seguinte, por exemplo, no outro FPS, alguém olhou o meta e falou assim, pô, são poucos rounds, a gente não pode ficar se dando ao luxo de fazer muito eco e perder essas situações, né? Perfeito. E aqui, eu paro pra pensar que, cara, independente se é muito round ou é pouco round, você tem que fazer o que é melhor, não é? Tipo, e tanto faz. Se no outro fosse mais round também, esse lance assim de, ah, não vamos ficar dando muita bobeira porque é pouco round, você concorda que a ideia é, não vamos dar muita bobeira porque a gente não pode dar bobeira? Sim. É, meio que falando em outras palavras, por que você forçaria tomando um cacete e por que... Ah, mas acabou tudo, Tigrão. Tigrão, olha a compra. Olha a humildade. Não dava de terceiro round. 3-30, né, velho? Fala dela. É o biguzeira. É o biguzeira. Não é a arma, é quem atira e o biguzeira é bom demais. O Zayu húngaro, Thorze. Caramba. Só pra colocar, não vou ficar muito explicando, mas só pra colocar que eu, diferentemente, eu já concordo que Nucky é um mapa que pode se forçar no segundo round, sim, velho. Tá. Independente do placar do primeiro tempo, Abocão? Não. Aí dá pra contar um pouco dois fatores, aí que seria a explicação, mas vamos nesse X1 primeiro. Beleza, cara. Beleza. Então, tem o fator placar e tem um fator que os times não estão se ligando muito, apesar de já fazer muito tempo, que é a M4 silenciada, já você conseguir fazer um primeiro armado no terceiro round com cinco M4 silenciadas. Isso. Que é praticamente igual o armado que você acabou de fazer no quarto round, né? Sim. Porque ainda tem times que falam, pô, a gente vai forçar no segundo round pro nosso AWP e só de Eagle sem colete no segundo round. Se a gente ganhar o forçado God, se perder a gente faz eco pra ter a AWP no primeiro armado, né? E nem foi esse o caso da PEN. Nossa. Esse round aqui vai definir muita coisa, viu, velho? E germão, os portos, esse fora, só na mira, sabendo que o PEN não tem uma AWP fora. Foi bem ligeiro isso que os caras fizeram. Porque o round passado, com toda a humildade do mundo, é aquele round que às vezes é até bom perder, né? Aquele round que você perde, mas fica um CT vivo, velho. Exato. Exato, Gal. Essa call do... Fora, mira full, porque sabe que não tem uma AWP, é velha até aí. É das antigas, é das antigas. Muito boa mesmo, velho. Esse pai é meta de 60.6, né, Gal? Tinha esse rolê, abre de mira contra a AWP. Com certeza. Cara, aqui, eu não vejo problema nenhum de guardar, velho. Nenhum problema de guardar, não. É 11 a 9. Vale lembrar que a gente vive um pequeno drama aí no comecinho do segundo tempo. Mas o mapa, ele é CT. A gente tá de CT. E ainda estamos vencendo, né? E ainda estamos vencendo. Ó, dando um giro aí nos jogos, 13 Heroic, 3 Sprout. Heroic agora de CT na Overpass. Tá 13 a 3. 14, 14 a 3 pra Herói que na Overpass começando de TR, tá? Começando de TR, tá 14 a 3 esse jogo. E Team Spirit 12 que começou de TR na Anciente, tá 12 agora de CT. Call 5, velho. Duas chineladas, velho. Caramba. Mano, e essa Heroic, eu tenho um pouco de medo dessa Heroic com Jab The Killer, viu? É a estreia, não é? É a estreia de Jab The Killer, não é? É a estreia de Jab The Killer. Heroic que mudou de line ganhando um camp, né? Caiu, né? Um dos nossos armas ali, Nex, quer dizer, Niton. O Niton acaba sendo levado pelo JDC. E aí, vamos ficar 11 a 10. O TR, ele fez uma economia, mas, tipo, não é uma economia gigante também. Ó, ai, ai. Moço, essa mirinha não pode ficar assim. Hardzão tá de M4, 1x4. Vamos ver se ele mata pelo menos mais um. Beleza, Hardzão. Na sequência aqui, acabando esse jogo aqui, o que nós temos, Apocão? Acabou, brasileiro, hoje? Nada. Na sequência, a gente já tem a estreia da Imperial no campeonato. Imperial e Outsiders, é. Como é bom ser Imperial, né, Apocão? É, e pra galera que eu tava vendo agora, como é bom ser Imperial, porque a galera que tava falando aí, abre o golfe, né? Golfe, lembrar que pelo menos hoje, né? No dia de hoje, que é o dia de schedule acelerado ali, hoje não tem golfe, viu? Até as 5 da tarde, é jogo atrás de jogo, acabou um jogo, tá rolando outro. Cara, não para hoje, velho. Ah, mas não é que não tem golfe porque o Brasil é horrível. Peraí que... Não é que não tem... É, não tem golfe porque... Porque não tem tempo mesmo, né? Exato. Aí, aí. Daqui a pouco, a gente tem aí a participação também de Limi e BT, que estão direto de lá, né? Legal. Direto de lá. Daqui a pouco já tá chegando até imagens. Maus esportes 10, penguei em 11. Caramba, já caiu o Nex, né? Comecinho de round, o Torres já pegou a kill. A rampa é dele, estão descendo pro Bombe B. Aqui acabou, rapaziada. Foi legal, foi bom, foi bacana. Pô, e muda tudo, né? Chacoalha tudo. Se a gente conseguir uma vitória aqui, essa primeira vitória, ela é importante. Toda vitória no play-in é importante. Cara, o play-in é como se fosse a primeira fase do Major. 16 times passam 8. Você precisa ganhar duas melhores de 3 pra classificar. Basicamente, a regra é, ganhou duas melhores de 3, você passa, perdeu duas melhores de 3, você ripa. Correto? É isso. Mais ou menos, Gal. Dá pra classificar com uma melhor de 1 e uma melhor de 3 e dá pra ser eliminado com uma melhor de 1 e uma melhor de 3. É, na verdade, assim, ganhou duas partidas. Isso. Ganhou duas partidas, você passa, perdeu duas partidas, você ripa. E às vezes é mais fácil você conseguir ganhar a melhor de 1 do que ganhar a melhor de 3, né? É, e outra, uma parada interessante, eu e o Maestro ontem estávamos ali fazendo algumas contas básicas. A parada aqui, Gal, é que na combinação dos resultados aqui, simplificando, a gente tem quatro partidas melhores de 1 de brasileiros, correto? Correto. Um mundo aonde, das quatro partidas, o Brasil ganha duas, é o mundo onde forçaria confrontos diretos pela Lauer, para os brasileiros. Então, se ganhar duas das quatro, não tem como fugir de brasileiros de BR contra BR, em duas vagas na Lauer. Então, a gente está torcendo pelo 2 de 4 para garantir 2 no mesmo. Mas aí também esses caras que cairiam para a Lauer, precisariam fazer o dever de casa, pelo menos no primeiro jogo, né? Sim, mas seria contra times muito fracos. Sim, é papo de ter ganhado o Order, ganhar contra a Tyloo, né? Pô, vamos ver. Aqui, ó, a Pen Gaming. Não sei se vai ganhar, espero que ganhe. Está difícil agora, no momento a chapa está quente. Ganhando a Pen Gaming da Mouse, ela pega esse heroic aí, né? Pega esse heroic, é duro, é duro. Mas eu quero pegar heroic. E perdendo, pega Sprout, que já está virando um drama brasileiro, né? É. Ah, cara, é duro não, velho. É 1% de chance para qualquer um dos dois que passar aqui numa MD3 contra heroic, velho. Essa que é a verdade, velho. Está aí um negócio que eu não esperava ver hoje. Um TR jogando de M4 normal. E 4 M4 normal, a humildade já bateu lá no teto, velho. Entrou na roda aqui, hein? É, entrou, entrou na roda, velho. É, eu... Está até o pessoal falando aqui, também deixou da silenciada, Gal. Eu acho, né? Eu estaria com essa silenciada, com certeza. Agora, eu estou perdoando total esse cara que joga no chão da A, na A em geral, para ele estar 30 balas. O próprio biguzeiro do primeiro armado ali, eu estou em paz com essa 30 balas no chão da A, velho. Mano, eu vou te falar, velho. Eu posso estar chato, velho. Ou o que eu estou vendo. Eu estou zero paz, velho. Eu estou zero paz. Eu estou zero paz. Eu acho que o cara que cogita colocar esse M4 sem ser a silenciada, para mim, ele está sendo, com todo o respeito do mundo, uma mula, velho. Velho, eu também estou com você, Apocão. Me desculpa. Não, eu estou com vocês também. Só no chão da A específico. O cara que troca colado no chão, nos caras entrando em casa, nos caras indo em porta, eu estou aceitando esse cara 30 balas. Porque existe o mundo que vale. Mas de resto, o cara está, por exemplo, o cara está solo fora 30 balas. Mula. Solo rampa 30 balas. Mulaça. É fora, 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 mano. Fora não existe. É muito louco, velho. Não, mas claro que isso é só a nossa opinião, né? Os jogadores que gostam de M4, segue o jogo. Nossa opinião está certa. É, só o que eu estou vendo. Isso eu também acho, craqueiro. Cara, eu acho que existe o rolê da opinião, e existe o rolê do fato, tá ligado, velho? Eu acho que, tipo, mano, eu, porra, mano, não sei, velho. Só se eu for muito ruim de olho, pra, pô, a gente assiste CS todo dia, e é um CS do, pode ser do mais alto nível, mas é do melhor nível que está tendo. A gente transmite as principais ligas. E, cara, no olho, é muito simples dizer que é, pô, no olho, eu não sei que alguém traga uma estatística, e aí, às vezes, vai ser uma estatística de treino, Apocão. Só se no treino, que realmente no treino, a gente não consegue ver, eu, pelo menos, não vejo treino. No treino, esse M4 normal está cantando, e os caras estão falando, pô, rola isso daqui. Mas aí tem que a galera começar a mostrar no jogo também, então, né, pra gente poder falar, realmente, a gente não consegue ver o treino. É, inclusive, já tem outra também, deixando claro aí, verdade. Aqui, a M4 silenciada, além de ser uma arma superior, ainda tem a questão financeira, velho. É mais barata. Financeira. Facilita tudo na sua vida isso aí, velho. Não, e sabe qual é o bug que, pra mim, começa a rolar? O bug mesmo? O bug se passa quando você tem jogadores que não conseguem tomar uma decisão coletiva, e um fala assim, porra, rapaziada, vamos todo mundo fechar na silenciada, ou todo mundo fechar na normal, por quê? Porque tem um cara treinando silenciado, outro de normal, um vai dropar pro outro, e me desculpa, velho. Você, é, 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 isso daí já passa uma decisão do time que não tá tomando em coletivo, tá ligado, velho? Se passa pelo coletivo, de tipo assim, porra, eu sou um cara que eu tô treinando todo meu dia de M4 normal. O Tigrão é um cara que falou, porra, você é uma mula, do tamanho de uma mula gigante. A silenciada tá no meta. E aí eu tô treinando M4 normal, NB4 normal, M4 normal, e aí DM de M4 normal. Aí eu morri no round passado, e o Tigrão vira pra mim nesse e fala assim, toma essa silenciada. Ou vice-versa. Me desculpa, cara, isso não é uma decisão em time, velho. Isso não é coletivo. Esse, eu duvido que vai ter um cara que tá treinando com as duas, e o cara que treina com as duas joga tão bem quanto o cara que joga com uma, tá ligado? Com certeza, Gal. Com certeza. Tipo, mas se... É outro fato. É impossível um cara jogar tão bem com uma arma que ele não treina um 100%, né? E se isso não é uma decisão que passa pela cabeça de um time, o que que passa pela cabeça de um time? Tá ligado? O que que passa? Quando você conversa, você fala assim, rapaziada, vamos entrar num consenso? Aqui todo mundo? Vamos trabalhar em equipe? Vamos tomar uma decisão junto? O que que tá melhor? Essa ou aquela? Então vamos todo mundo pra esse bonde? Por quê? Porque se eu tivesse sem arma, eu não quero correr o risco de pegar uma arma que eu não tô treinando. A gente pode chegar nesse consenso? Eu acho que isso é justo, velho. Tá ligado? Eu acho que até um papo, mano, meio delusional desse cara puxar tanto 30 balas, não é questão com o Pen aqui em geral. Não. Porque meio que você tá assumindo a sua necessidade de talvez ter que matar três ou quatro em um round, tá ligado? Você nem vai usar essas 30 balas. Exato. Você nem vai usar. Tipo assim, se você for humilde, você tá pelos dois de silenciada. Você não tá pelo dente de ficar deitando quatro caras, cinco caras com o Pen, tá ligado? Axel, eu vou até te corrigir, não te complementar. Humilde dois, o caralho. Você tá pelo humilde de pegar a sua first kill. Exatamente. Uma trocação que pode decidir o round e a primeira trocação. Tá ligado? Olha lá. É isso. Mano, eu tô pela uma kill. Eu juro mesmo, na vida do jogador profissional, o jogador profissional que consegue pegar uma kill por round e na maioria dos rounds não morrer, esse cara é god demais, correto? A média, você luta no profissional pra pegar uma kill todo round. Fotografou. Às vezes você vai pegar uma kill e morrer, às vezes você vai pegar uma kill e ficar vivo. Mas, pô, não tá ruim. Uma partida que tem 25 rounds, 24 rounds, você terminar com 25, 22 kills, tá ótimo, velho. Beleza, PKL, PKL, olha... Olha lá, olha lá. Tá aí. Ai, como eu gosto que a teoria se... Quando a teoria se junta com a prática, velho. Então tá aí, velho. Não questionar... Primeiro que a gente pode questionar à vontade, mesmo que a gente esteja errado. E, nesse caso, não questionar o porquê de Nex, Biguzeiro e Radzão estar de M4 normal. Tá aí a comprovação, velho. Caramba, velho. Beleza. 13 e 12 estamos no jogo. E, com certeza, vale pra todos, né? Vale pra todos os times. Mas tá aí, velho. Inclusive, pegando isso que vocês falaram, ontem eu recebi muitas mensagens, muito obrigado a todos que mandaram mensagem aí, mas ontem eu recebi um áudio do nosso amigo BTT, velho. Olha aí. E ele, né, como sempre, com todo o seu carisma, eu me lembrei de uma das passagens dele, né? Mika, na minha época como profissional, o meu foco era sempre matar um por round, Mika. Um por round, meu. Então, ele nem tava sonhando, né, velho? Batar tio Milde, depois se tornou campeão mundial, né? Ele só queria matar um, Gal. Só um. A gente fala, né, de conceitos, o que que é novo, o que que é velho. Eu juro pra vocês, velho, em mil... Não tô falando de dois mil, tá? 1999. Eu já escutava do Sank, né? O Snake, que era o capitão da Monkey Campinas. Pera aí, deixa eu ver essa entrada. PKL. Olha aí. Nitton já conseguiu a segunda kill aí do round, biguzeira. Encaixou. Encaixou. Uma hora você até encaixa. Uma hora você até encaixa. O Dimas tá plantando. É 2x5, pelo amor de Deus. Calma. O Frozen tá ali, ó, de lurker na rampa. O Nex tá esperando. O backup vai descendo devagarzinho lá pelo Secret. Tem jogador que acredito que vai vir pelo duto um pouco mais atrasado. Olha o Frozen. Já vai o Frozen. E a maravilha. 3x6. Como o Nex jogou bem, velho. O que que ele fez aqui, velho? Ele entendeu que ele só tinha que cortar a rampa, velho. O round não era dele. Ele só tinha que segurar a posição certa, né? Que jogou muito bem, mano. Cara, então, é o rolê, Tigrão? Olha isso. Pode ser que é coisa de leiteiro, mas eu achava avançado e acho avançado até hoje. Ele media o quanto você tinha de vida no round. O CT tem 500 de vida, correto? E o TR tem 500 de vida, correto? É, sim. Junto 5, né? Junto 5. Pra você eliminar o outro time, você tem que dar 500 de dano, correto? E aí, ele falava assim, cada jogador, ele é responsável pra, no round, garantir pelo menos 125 de dano no round. Você tem que dar. E aí você fala, mas por que 125? Se cada um dá 125, vai dar, pô, vai dar mais de 600. E aí ele falava, sempre tem o animal que morre sem dar dano nenhum. Então, se os outros quatro sempre garantir 125 dano no round, você ganha um round. Isso em 1999. Ele já falava, cada um é responsável por 125 de dano, porque sempre vai ter um animal que vai morrer sem clicar no round. e isso se dá até hoje, velho. A gente tá em 2022. Não, eram palavras minhas. Mas é uma teoria que eu falava, caralho, velho. E aí eu ficava nessa, eu vou tentar me concentrar aqui no meu 125, velho. É, vem roletamente meio que uma nivelada pra cima, né? É, tipo, não é um. É 125. É, resumindo, é tipo assim, você vai matar um e você vai dar um tchan no outro. É, não é? E um tchan. Nessa ótica, o tipo é humilde, que ele só queria matar um, né? O outro queria mais, velho. É, mano. É God, né? Parar pra pensar assim, né, velho? Que você tem que se falar, porra. Aí, mano, 13x13. A economia do CT, a economia do Brasil deu uma equilibrada. Agora a gente tá com 3xK, porra. Tá bom, 3xK, uma M4 silenciada. Agora é jogo, mano. Não tem nenhuma 30 mais. Não tem, não tem. Tamo no jogo, velho. Tamo no jogo. Ah, e o PK, ele que tá cobrindo fora com essa silenciada, me agrada, velho. Ele tá com estrela hoje, ó. Vai, dá. Ai, ai, ai. Pode? Perguntando aqui, ó. O William tá perguntando e se você tirar 65 mais 65? Legal, velho. É 125. O seu companheiro completa o round pra você. Não é 1 mais 25. É 125 de dano, velho. Next. As vezes, você tira 65 de um cara e vem uma HE do outro maluco do seu time e mata o cara, tá ligado? Ai, caiu agora o biguzeira. É 4x4 e aí vai começar a fazer bagunça o time da Mousesports, né? Opa! Nossa, o Hardzão salvou aqui o homem da rampa, que é, né, o Nittonzinho. E vão girando pro bombear, ó. Tão girando pro bombear, já vem também. Olha, olha. C4 aqui. C4 aqui. Nossa. Não, não smoka. Não smoka. Calma. Não. Não. Ai. 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 3x2. Isso. Se flecha. Que maravilha, JDC. Beleza, JDC. Bomba é nossa, né? Portugal é Brasil, Alucão. Que? Tempo é nosso. Não tem mais tempo. Não tem mais tempo. Tem mais tempo e a gente tem dinheiro, né? Isso. Vem produto. Morrer aqui dentro. 14 a 13. Mano, a gente tá no jogo, não tá? Agora, nesse momento, estamos no jogo, velho. Total. Temos economia. É o que eu falei. Apesar de todo o começo difícil, todos os erros aí que a gente cometeu, a gente tá de CT na NUC, né? E não tem como. A gente ganhou mais armados que os caras a gente de TR. Isso aqui, cara, chega a ser até um pouco... Não é obrigatório, mas chega a ser um pouco frio. Apeno não pode entregar essa chance que ela tem. Fez 10 de TR. Não tem como perder esse mapa, cara. Cara, e o pesadelo... O pesadelo do Tigrão, ele se tornou realidade, viu? Aqui a gente tá por esse round. Aqui são três galhar, duas AK. O Tigrão, ele tinha um pesadelo, pelo que eu percebi, que era o time da Sprout, que perdeu, né? Chegou na IEM, falência, perdendo dos Tugas da Sal. E lá na IEM, falência, ganhou da Fúria e da 0-0 Nation, três mapas a zero, passando o trator. Foi espancada nesse mesmo campeonato pela Outsiders, espancada pela Movistar Riders e acabou de ser espancada pela Heroic 16x3. É, na estreia de Jab, né, mano? Cara... Olha... Vamos trazer esse round? Melhor em campo lá o Sushi, velho. Olha aí! Ele é bom, né? Ele é bom. Cara, tem um jogador na praça que eu gosto muito e eu quero o Roege, né? Pra onde vai o Roege? Hoje já foi... Ele tá no Fanatic, né? Ele tá no Fanatic, velho. Mano, esse Fanatic também dá umas sumidas legal, né, velho? Esse time do Fanatic, velho. É, porque eles perderam o rolê vaga em campo, né? Agora eles vão ter que fazer uma reformulação. Eles não são mais parceiro da SL, o Fanatic? Eu acho que eles são parceiro pra Pro League, né? Mas é só na Pro League que eles vão estar obrigatoriamente, velho. 2x2 do jogo aqui, velho. Beleza! Beleza! Vamos, porra. É nosso esse jogo, eu tô falando, cara. 15x13. Aqui no tempo regulamentar tava 4x2, mas relaxa, rapaziada. Relaxa. E toca a vinheta, Gal. Uh, vinheta aí, ó. Na estreia do garoto maravilhoso, Wonderful, Spirit 16. Call 11. Tá bom. 16x11, tá bom. Não tá bom? Legal. NT do Call, né? Olha. Olha. Minha apostola tá na gude. Apostei herói que Spirit Pain. Cara, você fez uma aposta boa, mas eu te garanto que esse seu dinheiro vai embora. Antes do campeonato, velho. Se você já abriu o dia acreditando no brasileiro, não importa o quanto você vai ganhar. Eu tenho certeza que até o final do dia de hoje você vai perder tudo que você vai ganhar, cara. Lúcido. Não é? Não é? Eu não sei, cara. A única coisa que mudou é que você vai perder mais dinheiro, porque agora você vai ganhar um dinheiro e você não vai se sossegar. E você vai falar, puta, se deu bem vai dar imperial. Aí dá imperial, aí você vai tá com mais dinheiro. Aí se deu imperial, aí vai chegar o momento do dia que você vai perder tudo. Mas parabéns. Parabéns. Olha. Será, velho? Será que aqui... Mano, 4x3... Eu tô, pô, eu tô meio, meio, meio sádico, né? Quando você não acredita, não é? Eu não... Eu já tô pronto pra postar Brasilia Storm e voltou, velho. Olha. É cético? Cético? Eu tô meio cético. Mas, sem dúvidas, apostar em BR é um exercício sádico, velho. É, é. Cara, na primeira do dia, já, Tigrão. Já mostrou pra que ele veio, né? Ele veio pra falir. Hardzão. Olha o Nilton Costa. Não, não. Nilton, traz essa pra gente. Ganhava esse clutch aqui. Ganhava. Os dois estão no bomb. Ele tá... A casinha... Ele vai subir em cima da casinha, não vai? Eu... Aquela subidinha em cima da casinha? Ai. Ele não tem X-Ray, galera. Ele não tem X-Ray, velho. Não, tá no meta esse retakezinho. O cara vem pelo terra e dá a subidinha na casinha. Nós ainda vai ver. Ai, valeu. 15 a 14. Mano, eu fico com a impressão. Não sei se é só eu, tá? Que é o que a gente fala. Pô, não é uma cobrança. Mas o Hardzão no bomb. Aquela primeira kill de M4 silenciada era muito dele. Era muito dele. Essa aí, ó. Essa kill. Aí. Era dele. Era dele. Essa kill ali era dele. Pelo menos aquela kill. Era um e o trade, né? Pelo X1. Pelo X1. O X1 ali era dele. Ele podia até ter tomado o trade. Mas a primeira era dele, velho. E quem falou aqui acabou, zicou. E aqui acabou. E a gente tá... Mano, aqui é prorrogação. GG ou OT. O primeiro do dia. Nossa senhora. Esqueci a rama de passado. Foi um 5x3, né? Pois é. Mano, até o juiz não acabar a luta e o Rock Balboa comemorar, eu tô desconfiando, velho. Eu, velho. Eu tô... Eu tô no... Só termina quando acaba, velho. Esse aqui tá com uma carinha de OT. Mas assim, também, vamos lá. A Pain não cometeu pra mim nenhuma atrocidade aqui. Tá perdendo esse segundo tempo um pouco na bala mesmo. Eles não cometeram nenhum crime, velho. Ó. Apesar de perder um 5x3 ali, um negocinho ali, mas também é do jogo, velho. É sim, senão foi aquele 5x3 entregado, né? Não foi. Foi meio que como desenrolaram as três, né, velho. O P.K.K.L. Eu tô confiante no P.K.L., ó. Ai, ai. 4x3. Nossa, se tira é impossível. O Nex. Calma. Ai. Aqui é OT. Aqui é OT. Ai, caiu, Nita. Ah, não é possível. Velho, OTzinho, nós tá de certeza. O brasileiro é foda pra caralho. É foda, velho. É foda. Que pariu. Nós ganhamos de 10x5 de TR, velho. É inacreditável. Isso com todo o respeito, velho. Vai tomar no Lambra, cara. Eu nunca vi isso. Nós ganhamos de 10x5 de TR, cara. E esse mapa tá indo pro OT, velho. Cara. Aí, maestro. Gal, você me perdoa. Mas será que precisava forçar naquele segundo round, velho? É. Olha o gap. Ajudou a fechar o gap, tá ligado? É. É duro. É que perder, né? Perdeu, né? Mas... Existe uma... É uma combinação de humildade, tá ligado, velho? Mano, a fase, ela é tão dura e eu tô com tanto receio, assim, receio de algumas coisas que ontem, né? Ontem, um dia aí, além de aniversário do Tigrão, ontem completou aí 10 anos, né? Do título da Libertadores do Corinthians e eu transmiti lá no canal do Timão a retransmissão da partida, Pocão. E eu juro pra você que eu passei a partida inteira torcendo pra eu não zicar e o Corinthians perder, velho. Como assim você retransmitiu? Porra! Teve... Você não viu? Foi da hora! Porra, não, velho. É minha amigo, hein? Eu não vi... O Corinthians, ele fez ontem como se o jogo tivesse valendo, entendeu? Então, tipo, as redes sociais anunciou a escalação, a hora do jogo e aí transmitiu no YouTube do Corinthians, entendeu? Tinha mais de 20 mil pessoas assistindo. Caraca, que da hora, velho. Aí a gente assistiu a partida como se fosse ao vivo, entendeu? E eu tava torcendo pra não perder, velho. Porque eu falei, porra, já pensou? Agora perde. Comemorou com o Cássio igual? Pra caramba, velho. Pra caramba. Não, eu sei que tá falando que é badaras. A gente já fez isso com a LG e foi da hora. A gente lembra. A gente já fez a transmissão do Major que o Brasil ganhou, velho. Pô, louco. É da hora pra caraca isso aí, velho. Porra. Não, e era engraçado porque aí no primeiro tempo os caras no chat é só os alastros, né? Aí os caras, esse Tite é burro. O Sheik não tá jogando nada. É hora de tirar. É hora de tirar. Olha. God, velho. God, cara, já falei, né? Falei pros amigos meus. Faça com o seu time também, né? O torcedor aí do chat. Quando o seu time ganhar, né? Quando perder, não, que aí não adianta. Quando o seu time ganhar, volte no Twitter do seu time, aqueles Twitter do meio do jogo, cara. Você vai ver o quanto tem de corneta, velho. É inacreditável, velho. É inacreditável, velho. Nem precisa não ir no Twitter. Por exemplo, aqui do CSP, na Twitch, volta a vod, né, mano? Meu amigo. O jogo da Imperial não vai atrasar, não. Era 7,40, não era? A princípio. 7,15. 7,15. Então já foi pra 7,40 aí. Então já foi pra 7,40. É, que bom que eles colocaram na stream A, né? É o mesmo jogo, assim. Então a gente vai ter na stream A o jogo da Outsiders. Então é quando acabar esse jogo. O problema é que na stream B, na stream B tem 0,0. A 0,0 contra Astralis pode estar no mesmo horário. E na stream C, o Napa e o Amarelo estão fazendo um jogaço pra galera aí. O Michel queria muito ver esse jogo. Infelizmente ele não vai conseguir ver porque tá tendo pain. Que é o jogo Big vs Order. Caralho, esse jogo me traz pesadelos. Mas inclusive um salve pro Napa que tava ontem nos assistindo, maestro. F total pra ele fazer esse Big Order aí. Mas faz parte do processo, né? Esse é o... Para beber o vinho é necessário amassar a uva, né? Esse jogo é uma bela uva. O Big vai chegar. É, o Big vai chegar. O Big vai chegar. Tem isso, tá ligado? Mas ele tem que começar por essa, né? Inclusive que bom pegar o Order, né? Bem que eu queria que algum BR pegasse o Order. Vamos lá. Deixando aí o link. E aí, né? É aquele lance também. Vai ter. Se tiver paralelo aí, eles vão tá trazendo aí a Astralis e 0-0, né? Vambora, velho. Vambora. 15 a 15. Mano, resetou. A gente tá de CT. O primeiro tempo foi duro. A gente vem do jeitinho que a gente pediu. 3 M4 normal. Uma silenciada e uma W. É o... Como eu não pedi? O primeiro round da prorrogação. Olha, Apocão, vou te falar que é na prorrogação de 12.000. Acho que é 12.500, né? Que a S.L. tá fazendo. Eu tô no meta de puxar a porra da AUG, velho. Não é nem silenciada, nem normal. Se me dão 12.500 na NUK, 3 rounds CT... Ai, me tomou. Nossa, velho. Calma que sobrou os 3 M4, Gal. Mano, tem tiro fácil que engana, velho. Esse do Nitton aí... Eu já errei esse tiro aí, Gal. Quem nunca errou esse tiro, velho? É, porra. 5x3. Esse é o entregado. É, então entrega... Do primeiro round do AT, cara. Sai o húngaro, chego, velho. Cara, mas é muito louco, né? Porque a gente fala, fala... Mas eu acho que tem até o lance de uma aura, de uma energia. Porque, pô, o hardzão, o bigu, eles nem clicaram. Tanto faz a arma, tá ligado? Mas eu acho que se passa pela escolha. Você fica até meio doidão nisso. A AUG, rapaziada, eu vou falar. Eu não sei, o Tigrão, o Apocão, o que que acha. Mas, pra mim, a AUG, ela é o melhor rifle de CT do jogo. Os caras não pegam o tempo todo por uma questão econômica. A partir do momento que você tem a economia... Mano, a AUG é muito forte, velho. É muito forte, velho. A partir do momento que você vai jogar 3 rounds e você tem dinheiro, ou quando você tá numa situação de CT financeiramente, que seu time tá bom, a AUG é forte demais, velho. A AUG te dá aquela kill que a gente falou, aquela kill mais uma. Porra! Numa facilidade... Nessa rampa aí, Tigrão. Nessa rampa. Eu acho que cabe, cabe, cabe. É que, assim, eu nunca tive a mão pra essa AUG. Nunca nem experimentei muito. Mas, pra quem tem a mão, eu concordo que pode se tornar o melhor rifle, velho. É porque esse sprayzinho silenciado, ele é muito friendly, né, mano? É que, assim, Tigrão, você não vai ter AUG toda vez, né? Então, os jogadores dão preferência pra uma arma que joga mais, que treina mais. Aqui foi, rapaziada. Calma, calma que foi, mas voltou. 4x4. Quem acredita, digita NÃO no chat aí, velho. Pra eu ver aí quem tá acreditando. Muita gente acreditando, hein, velho. Muita gente acreditando. Calma. Quem tá falando, pô, nunca mais vou acordar cedo. Tá 16x15, tá na prorrogação, cara. Vocês tem que parar de ser também, pô. Vocês são muito nóia. Tomei em 2B. É? Tomei em 2B aqui, guys. Calma lá, aqui. Aqui acabou. 2B, cara. Nossa, parece um repeteco daquele round lá, velho. E o Niton, ele não tem nem economia pro próximo round de AW. Ó lá. Ele vai guardar. Mano, o cara tá indo... O cara... Mano, agora vai. Agora vai. Agora vai. Não, mas vai. Mas aperta a porra do W, rapaziada. Eu fico louco com isso. Eu fico louco com isso. Não, aí agora foi os dois pra perder as duas armas, ó lá. 17x15. O mapa tá TR hoje. Calma. Um pontinho. Dá pra sonhar pelo um pontinho? Dá, dá. Claro. Por um pontinho é obrigação a gente fazer um CT aqui. Vamos, vamos. Como assim, velho? Um pontinho. Cara, um pontinho de CT é o 10x5, correto? É, é. É o 10x5. Contando o que a gente fez de TR, é, velho. Nossa, rasgou. Acabou não caindo. Agora cai. Olha aí que beleza. É quatro agora contra dois. É só o Tordes e o Frozen. Já caiu também o Tordes. Primeira, quatro pra ele. Três pra ele. Três kills pra ele. Beleza. Beleza. 17x16. Cara, tá na média. É dois pontos pro TR. A cada dois pontos pro TR, um ponto pro CT. Que é o Delta. É. Fala da 30 balas, velho. Mano, essa arma também é forte. Essa arma também atira, velho. Falo, falo da 30 balas. Ela é boa, mas é pior que a silenciada. E por uma coincidência, porque não é estatística, é uma coincidência, a gente tava tomando 6x1 a gente de CT. Até a gente pegar três AK no chão e a silenciada do PKL, que inclusive mudou o jogo do PKL, quando ele pegou essa silenciada fora. Então, falo sim. Calma, maestro. Calma, maestro. É 6 da manhã, estreia brasileira. Nesse jeito aí, até o final de Colônia, você vai sair de maca dessa estreia aqui, velho. Aí tá rolando uma falta de fair play. Por que eles estão com quatro silenciada, Pucão? Isso é falta de fair play, velho. É coincidência. Mas eles vão perder, eles vão perder. Relaxa. O jogo tá TR. É 17x16. Vamos trazer o 17x17. O time da PEN tá jogando um TRzinho bacana, velho. Um TRzinho bom, ó. Ah, ô biguzeira. Você tinha entrado vários rounds nesse CAT rasgando. 4x4. Sabe que tem um jogador, né? O Dexter lá do CAT. O Dimas tá ali do lado do... A gente tá escutando. O Hardzão escutou alguma coisa. Ele falou, e essa W? Essa W tá onde? Ah, não dá nem pra clicar com isso daí. Olha a HE. Vem a Molotov. Dexter cai pro Bomb. Tá de AK. Vem a flashzinha do Dimas. Mais Molotov. Consegue aí aqui o Hardzão. É 3x3. O Thorzy tá louco pra subir desse duto. O Dexter tá dentro do Bomb. Fechadinho de AK. Beleza. Ah, mano. Porra, mas não foi arma não. O JDC é bom pra caralho, velho. Aqui eu abri o golfe. Ai, velho. Eu falei que o cara lá da aposta ia ripar até o final do dia. Ele já ripou até o final do jogo. Eu falei. Ele cantou vitória antes, velho. Ele cantou vitória. Não foi? Eu falei, velho. Eu falei que até o final do dia tu ia ripar, cara. Coitado, se lascou. No final nem acabou o jogo. Ainda ele já se lascou, velho. É duro, velho. 18x16. Meu Deus. Pô, mano. Foi esse jogo. Ele foi uma oportunidade que bateu na nossa porta. Não foi, velho? Cara, eu não sei. Numa IEM, Cologni, eu não sei quantas oportunidades batem a sua porta. Porque é o rolê de você conseguir uma melhor de um, que te garante no mínimo mais duas melhores de três, valendo a vaga. E você tomar um 0-2 seco e ir embora pra casa sem ganhar nada. Tá ligado? É, aqui a gente tá marcando pra ainda hoje bem em Sprout, né? É. E que é um jogo duro, velho. Jogo duríssimo. Nitton saiu com três de HP. Um deu no pé do outro. É, o Torsi com 16. O JDC já consegue a kill. Nex. O Nex matou o Hardzão, né? Teve TK. Teve TK. Mano, também vou falar, velho. Também, pô, é. Aqui, rapaziada, com todo o respeito também, é free pain, velho. É. O time não pode pagar pelo pecado do outro. Os times brasileiros não estão num grande momento. Mas o time da PEN, cara, se ganhar ou se perdeu, eu tô no valeu, valeu aqui, velho. Comecinho de dia, velho. Comecinho de dia. A grande maioria, não vem falar que você acordou acreditando. A grande maioria acordou pra ver os brasileiros perder mais, velho. A grande maioria nem tava acreditando, velho. A gente teve uma partida legal aqui. O ruim é que fica o Ghost que poderia ter vencido, né? Porque aqui... Tá bom. Aí. Valeu, 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 velho. Eu tô no full, valeu, valeu, velho. Ai. Teve a chance. Mas o jeito que a gente perde é diferente, velho. 10x5 de TR vai doer. Eu concordo com o tempo do que você falou, Gal. Realmente aqui é free pain. Mas esteve muito perto de ganhar, cara. 10x5 de TR, velho. Cara, ó. É aquele negócio. Eu falo pra vocês que existe, existe um alívio, pelo menos na minha pessoa. Que não é diretamente, exclusivamente pra PEN. Mas a partir do momento que a gente fica aqui que nem três maluco, alienado e sem noção nenhuma. Falando merda o dia inteiro. E todas, praticamente, quase todas as equipes brasileiras não escutam nada que a gente faz. E o resultado é isso que está acontecendo. Cara, me dá uma paz no coração. Porque eu penso assim, caramba, velho. Se os caras viessem com as M4 silenciadas e equipadinhas. Se os caras fizessem isso daqui. Valorizasse. E jogasse no carinho. E perdesse. Eu ia falar, caralho, velho. Eu sou muito burro. E cara, que situação foda. Porque, pô, tudo que a gente acredita que poderia estar sendo feito pra melhorar um pouco. Tá sendo feito e a gente não tem pra onde ir. Agora, a partir do momento que a gente é humilde. Humilde. E dá no que dá. Tipo assim, num jogo tão equilibrado. Tão equilibrado. Que foi esse jogo aqui. Me desculpa. Eu acredito que a escolha de armamento pode ter feito a diferença. Mas se o jogador profissional escuta isso, ouve isso e pensa, Mano, esses caras só falam bosta. Eu tô em paz com isso, velho. E eu tô pagando. Maus esportes. Vencedora. Presente, porque eu concordo. Tá ligado, velho? Eu fico tranquilo, velho.